Olá, bem-vindo ao Edição Extra, o programa da TVA, a TV Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que trata dos assuntos de interesse da sociedade catarinense. Nós hoje, com a presença dos colegas Fábio Gadotti, jornalista do Grupo ND, e Hildo Silva da Silva, professor e diretor da UNITV lá de Tubarão, vamos tratar de três assuntos muito interessantes do ponto de vista do contribuinte catarinense e também do servidor público. Afinal de contas, um paga o salário do outro. E é nesse contexto que nós vamos debater a questão da descompactação da tabela salarial do Magistério Público Estadual e também do reajuste global que o governo pretende dar aos servidores públicos do Estado. Começando com esse tema do Magistério, Fábio Gadotti, o governo apresentou um projeto que se contrapõe àquele que foi definido por uma comissão especial dentro da Assembleia. Isso significa que a polêmica deve ir bastante longe. Bem-vindo. Primeiro, quero agradecer pelo convite, Roberto, professor Hildo, é um prazer estar conversando aqui com vocês. Sim, eu acho que realmente é só o início dessa discussão e dessa polêmica. Só que eu quero começar pontuando duas questões sobre essa questão do Magistério. Primeiro, é importantíssimo discutir a valorização da carreira, uma categoria que sempre foi relegada a segundo plano e desvalorizada, e não só a Santa Catarina, mas no país inteiro. Segundo, a iniciativa do governo, eu acho positiva, valoriza a categoria de forma geral, valoriza quem pretende, pelo menos, valorizar quem está mais tempo na carreira e também quem procurou se qualificar, quem tem mestrado e quem tem doutorado. Ao mesmo tempo, eu acho importantíssimo discutir se realmente muita gente, uma parcela considerável da categoria vai ser valorizada efetivamente no salário. Por quê? A deputada Luciana Terminati já levantou, de uma forma pertinente, que uma parcela muito pequena da categoria não tem mestrado e nem doutorado. Eu acho que a gente pode até aprofundar esse debate ao longo do programa. Por enquanto, essas são as minhas considerações iniciais. Obrigado pelo convite novamente. Perfeito. Professor Hildo, como jornalista, não avaliando como professor. Obrigado, Roberto. Obrigado, Fabio Adotti. Obrigado à produção deste programa Edição Extra por fazer o convite para que a gente pudesse participar e promover uma discussão em relação a esse tema que é determinante. Tu fizesse um questionamento, Roberto, sobre o quão longe irá a discussão. Ela, com certeza, não será finalizada nesta aprovação desse projeto de lei para garantir uma melhor renda aos trabalhadores na educação, mas ela vem de muito longe também. Nas últimas campanhas eleitorais para o governo do Estado e também para os municípios, acontece sempre o debate sobre a valorização do professor. O professor que é o pai de todas as profissões. Não existe engenheiro, advogado, arquiteto, jornalista sem que haja a passagem pelos bancos escolares e a formação pelos professores da nossa escolarização. Lembro da campanha para governador que envolveu o Luiz Henrique da Silveira, já saudoso senador, e o então candidato Esperidião Amin. A discussão foi exatamente sobre a valorização do professor com base no salário dos professores de Joinville, onde o Luiz Henrique da Silveira era, então, prefeito à época. E de lá para cá, pouco se avançou na valorização. Muitas reposições de perdas provocadas pela inflação, mas uma descompatiação como essa que está sendo ofertada agora e uma valorização efetiva dos professores, pouco houve e pouco há. É preciso começar fortemente a valorização do salário do professor. O professor não pode continuar recebendo o que recebe. Professores com mestrado, com doutorado e com graduação não recebem o devido valor dado pelos deputados, que não podem criar uma despesa, mas nas propostas apresentadas pelo executivo ao longo dos últimos anos. É preciso, de uma vez por todas, começar a virar esse jogo. O professor precisa de valorização também pela dedicação dada à sua carreira. O professor que é graduado, especialista, mestre, doutor, precisa receber algo mais do que vem sendo ofertado pelos governos do Estado e pela Assembleia Legislativa na votação das leis propostas pelo executivo. Aquele, aquela campanha que o Hildo Silva, o professor Hildo Silva, se referiu há pouco, ela foi feita há 19 anos. 19 anos. Quer dizer, e era um debate anterior, evidentemente, como ele bem colocou, em toda eleição se volta ao assunto. Mas eu coloco para vocês que nós estamos falando do maior contingente do serviço público de Santa Catarina. Este é o Magistério Público Estadual do Estado de Santa Catarina. É o maior contingente de servidores. Evidentemente, o impacto que o governo fala é de 1 bilhão 270 milhões. Aparentemente, isso que o governo consegue dar e não consegue atender aquele projeto que foi idealizado pela Comissão Especial, Fábio Gadotti? É, certamente, essa discussão também vai ser forte. O governo disse que está dentro, que esse valor aí que deve gastar com essa compactação está dentro do que o orçamento do Estado pode pagar, que está dentro da lei da responsabilidade fiscal. Enfim, mas certamente é uma discussão forte na Assembleia e realmente é pertinente e deve ser feita. Eu só queria pontuar duas coisas antes, em relação ao assunto anterior, por favor, Roberto. Que é o seguinte, eu falei de modo geral que a parcela reduzida do magistério tem mestrado e doutorado. Segundo dados divulgados pela deputada Luciane Carminati, 0,34% do quadro geral tem doutorado. E nem 5% tem mestrado, que seria a parte, a parcela da categoria que poderia ser contemplada com um salário maior e também no final da carreira. Então, eu acho essa discussão fundamental, aliada à questão das bolsas para permitir que os professores tenham essa qualificação para frente. Pois é, isso que eu ia colocar agora, Fábio, eu colocaria isso agora. Paralelamente a essa discussão da descompactação da Folha, que é o plano de carreira dos servidores da educação, é algo histórico em Santa Catarina. Todo mundo debate a todo tempo e nunca se chega a um bom termo, aparentemente. Tomara que dessa vez estejamos nós, jornalistas, errados na avaliação. Mas o que eu queria colocar é exatamente isso. Paralelamente o governo oferece mil bolsas para especialização, mestrado e doutorado também. E também outras 900 bolsas até para graduação, porque nós ainda temos em Santa Catarina profissionais que não completaram a graduação. Isso é uma questão de mercado, é uma questão de realidade também temporal em função de constituição. Isso ajuda a amenizar e também fazer com que o professor entre naquela questão do aprendizado continuado, quer dizer, sempre se atualizando para ganhar mais? Claro, Roberto, essa medida é importantíssima, né? Entra no pacote para permitir que daqui a pouco, daqui a uns três, quatro anos, enfim, a categoria esteja mais qualificada, consiga ganhar mais, enfim, é um ciclo vicioso, né? Agora, eu não saberia dizer se esse valor, se esse número aí de mil bolsas é adequado, atende a demanda, pelo menos inicial, enfim, eu acho que também é uma discussão. Só que a medida em si, a proposta em si é pertinente, é louvável, talvez precise ser aperfeiçoada só. Com a palavra o professor, né? Roberto, é importante garantir a oportunidade para que aqueles professores que entraram na carreira com o curso normal de ensino médio para ser o professor, ele tem a oportunidade de acessar a universidade com uma bolsa de estudos. Esses professores, eles são professores de carreira e estão na profissão desde antes da obrigatoriedade do ensino superior para acessar a essa carreira do magistério estadual e também nos municípios. É muito difícil pretender que esses professores que, depois da lei, já estão do meio para o fim da carreira, que eles queiram ou que eles tenham motivação para buscar essa qualificação. É possível observar, com os dados que tu apresentou e que o Fábio apresentou, que um número muito pequeno de profissionais terá uma valorização maior. Claro que são aqueles doutores e mestres. É pequeno o número de doutores e mestres. E por que isso acontece? Porque não houve valorização ou incentivo à carreira para que o professor buscasse essa formação. Não havendo um distanciamento, uma valorização salarial a épocas passadas, não houve um investimento do profissional na própria carreira. É muito difícil o camarada trabalhar 40 horas semanais, ainda ir buscar um mestrado e um doutorado. É extremamente desgastante a busca por essa formação, mesmo que, em algum momento, ele possa ter o distanciamento, a saída do trabalho para poder fazer essa escolarização. Mas é complicado. Com família, com filhos, exercendo, muitas vezes, outras atividades para poder buscar a receita que a família merece e precisa para poder sobreviver com os salários que se praticou até agora. Não vamos falar do salário novo que virá com a aprovação dessa legislação. Mas é complicado. E aí, dar uma bolsa agora pode parecer um bônus passageiro temporário. Quanto tempo ele vai ter para acessar o novo salário com base nessa legislação que está sendo discutida e que deverá ser aprovada, melhorando a condição do professor. Isso é necessário. Tem que haver uma caminhada importante. Um bilhão e quase 300 milhões, um bilhão e 270 milhões de reais no orçamento do Estado é muito para o Estado. Mas, para a maior parte do servidor, vai ser uma pequena majoração, uma pequena elevação do salário. Veja que quem menos tiver aumento terá 10%. 10% não paga a inflação nos últimos anos, do período que está sendo discutido. Então, é bastante complicado e precisa... Uma redefinição vai dar muito pano para a manga. Os professores, com certeza, farão manifestações, farão pressão para que haja uma recomposição melhor do que está sendo proposto. De um lado, o Estado com o dinheiro apertado, contando moedas para poder garantir o aumento de todo o funcionalismo e, de outro, uma categoria que sempre foi usurpada pelos governos, que não teve a remuneração necessária, digna. Como disse, é a profissão que forma todas as outras profissões. Então, é um momento delicado. Espero que ainda haja alguns avanços para que essa luta dos trabalhadores da educação, essa busca por uma remuneração digna, adequada, seja um pouco melhor que essa que está sendo proposta ainda. Fazendo um parênteses aqui nesse nosso debate, só para acrescentar uma questão de conjuntura. Só o fato do governo ter garantido remuneração mínima de R$ 5 mil, para quem tem 40 horas semanais e curso superior, já fez com que crescesse assustadoramente, no ponto positivo da palavra, o número de pessoas que se candidataram para fazer o ingresso via temporário. Aquele cargo temporário, o ACT, o famoso ACT, que eu, no início da minha carreira, ainda como universitário, tive a oportunidade de ser do Estado. Então, quer dizer, esta questão já demonstra a necessidade de melhoria da condição do profissional da educação como um todo. É isso, Fábio? Isso. Eu ia complementar assim, eu acho que só a gente, eu considero um ponto positivo, só a gente está discutindo essa situação agora, nesse momento, colocando o magistério e o professor como protagonista dessa história. Só o fato de a gente estar discutindo isso é importante, eu acho que é um bom sinal. E também o seguinte, eu penso da seguinte forma, se essa política for conduzida de uma forma primeiro ajustada, de uma forma adequada, com a ajuda da Assembleia, conversa entre a Assembleia, governo do Estado e representantes das categorias, sofrer os ajustes que forem necessários, enfim, e se essa política for conduzida de forma adequada pelo Executivo, nos próximos anos, ela pode significar um aumento significativo de professores com especialização, mestrado e doutorado daqui a alguns anos. A gente tem que começar em algum ponto. E esse é o momento. Como disse o Will no início do programa, a gente já está atrasado. Então, mas só o fato de a gente estar discutindo, dando start nesse projeto agora, eu acho super importante. O professor Hildo verificou aí na região, na Amurel e até um pouquinho mais, essa procura pela vaga de ACT dentro da estrutura do Magistério Público Estadual, em função dessa só da questão da remuneração mínima. Quer dizer, era algo anterior ao processo de discussão da descompactação da folha do Magistério. Sem dúvida, Roberto, todos os municípios e o próprio Estado têm buscado melhorias na condição de remuneração dos servidores, especialmente na área da educação, o professor Hildo. Aquele professor que se dedica a levar a instrução, a escolarização ao jovem tem aumentado muito. O que ainda incomoda a categoria, e nós jornalistas temos que fazer bastante discussão sobre esse debate, como disse o Fábio, importante essa discussão, importante a Assembleia estar participando disso, os deputados trabalhando em todas as possibilidades para melhorar a remuneração do professor, é que é uma categoria que ainda tem uma subvalorização. Apesar do valor ser melhor um pouco nesse momento, ainda é um profissional que precisa de melhor remuneração para levar a cabo a escolarização dos nossos filhos, levar a formação melhor dos munícipes, do morador do nosso Estado e do Brasil. É preciso que o professor seja permanentemente melhor valorizado. Isso tem que ser uma campanha, a cada ano tem que se buscar essa valorização e esse novo enquadramento. É um fato, este projeto, que já é melhor que os anteriores, qualificar um pouco mais o salário dos professores, que é o que está acontecendo na proposta do governo e também na discussão que está passando pela Assembleia Legislativa. Lembrando duas questões, o Parlamento está aí para isso, para melhorar legislativamente o que o Executivo apresenta. E esse debate vai ser feito, creio eu, em altíssimo nível, até porque nós estamos falando de pessoas extremamente esclarecidas e a outra máxima é de que não existe progresso sem investimento na educação. Isso não é uma palavra, não é uma frase jogada ao léu, é uma conclusão histórica dos países que se desenvolveram nos últimos 30, 40 anos, alguns deles depois de traumáticas participações na Segunda Guerra Mundial e que tiveram oportunidade de crescer também com esse investimento maciço em educação. Vamos esperar esse trabalho no Legislativo. No próximo bloco aqui do Edição Extra, nós vamos tratar ainda da questão salarial, mas aí de outro projeto, um projeto muito mais amplo, que prevê o reajuste salarial global de todo o serviço público estadual de Santa Catarina. A gente já volta, um rápido intervalo e até já. Nós estamos de volta com o Edição Extra esta semana discutindo o assunto de reajustes nos salários dos servidores públicos. Primeiro, falamos da descompactação da tabela salarial do Magistério Público, que ficará em seis níveis e prevê um salário até de R$ 11 mil no final de carreira para quem tiver um doutorado. Mas o Cinti, os professores ainda vão querer mais e é esse o debate legislativo que vai acontecer. O outro assunto também se refere a reajuste salarial, só que de maneira global de todos os servidores. Já foi instalada a comissão mista que vai tratar desse assunto. Ouvi de uma autoridade do governo que não me liberou a divulgação do nome dele. Cada vez que a gente acena com reajuste salarial para uma categoria, a outra se sente no direito e dever de pedir mais salário. Mas agora é um reajuste global. Mas mesmo assim, nem o governo, nem a Assembleia descarta algum momento de turbulência, aquela coisa. Por que eles vão ganhar mais do que eu? Eu gostaria de, antes da gente entrar nesse assunto, provocar os nossos convidados de hoje no seguinte sentido. Como é que fica a sociedade, que é o mantenedor do serviço público, diante desse polêmico assunto de reajuste salarial global, que é meritório? Nós estamos vivendo num país onde as pessoas precisam ganhar melhor e ser melhor remuneradas e reconhecidas no trabalho, mas que entra naqueles limites que a gente falou. Limite de teto, gasto com serviço público e etc. Existe uma série de barramentos, legislações, que hoje impedem dos governos praticarem o que a gente chamaria de abundância fiscal. E aí? A sociedade acompanha de que lado, Fábio Gadotti, uma discussão tão importante como essa? Só para complementar em relação ao que a gente falou no bloco anterior, a gente está falando da situação educacional de Santa Catarina e a gente percebe as nossas mazelas, as disparidades em relação a outras categorias, só que a gente está num estado de Santa Catarina que é considerado privilegiado em relação a outros. Então, eu fico imaginando a situação no resto do país e nos estados mais pobres. Em relação à sua questão levantada agora nesse início do segundo bloco, eu acho que esse é um assunto que interessa a todo mundo, interessa a sociedade, que merece, primeiro, o funcionário público precisa ter o reajuste inflacionário, que precisa conseguir garantir a manutenção da renda, a reposição das perdas. E isso não tem nada a ver com privilégios. A sociedade não quer privilégios. Então, assim, isso também vai passar, essa discussão certamente vai passar pela Assembleia, a questão do teto e a questão dos privilégios. São coisas bem distintas, eu acho que a sociedade, de uma forma geral, apoia essas reivindicações de maneira clara e salina. É difícil uma avaliação como esta, porque o Estado, quando não tem recurso, cobra do usuário, do consumidor, do cidadão. O caso dos combustíveis, por exemplo, que tem impostos estaduais que são considerados bastante altos em relação ao produto consumido. O alimento, a bitributação, ela é tributada na origem, depois é tributada na revenda, e depois, quando chega o consumidor, já chega com um valor bem maior. Então, a população paga caro para manter o Estado. E a diferença do salário oferido na iniciativa privada com a diferença do salário do servidor do setor público é gritante, na maioria dos casos. É muito importante que haja um equilíbrio por quem paga o imposto e por aquele cidadão que presta o serviço ao cidadão, então, está lá o servidor público, que é cidadão também, e que presta o serviço ao cidadão contribuinte. Não que o servidor público também não pague o imposto no preço dos alimentos, no preço dos combustíveis, no preço de todos os produtos. Mas o serviço pago, inclusive pelo servidor, é para que haja uma entrega melhor ao cidadão, ao contribuinte. Quando eu pago imposto para ter segurança pública e eu tenho uma segurança pública de má qualidade, eu acho muito ruim que haja reajuste ao servidor da segurança pública para prestar um serviço sem qualidade para cidadão, que sou eu, que já pago impostos demais. Então, é preciso qualificar o serviço, melhorar o vencimento do servidor, mas sem onerar mais e mais ao cidadão. Nesse momento de pandemia, nós ainda vivemos um momento de pandemia, estamos sem máscaras aqui, porque cada um está no seu ambiente, nós estamos com o devido distanciamento, mas se estivéssemos todos num estúdio, se fosse uma proximidade muito grande, a gente precisaria estar de máscaras, usando álcool gel, todos os cuidados ainda precisam ser mantidos, para depois chegar no hospital e não ter atendimento pelo volume de cidadãos que foram, de doentes, que foram ao hospital buscar esse atendimento. Não há medicação, a vacina teve que haver uma escala para vacinação e não abrir para todo mundo, porque, claro, o mundo inteiro teve essa questão, mas tira a pandemia e coloca o cidadão no dia a dia, o atendimento da saúde é precário, o atendimento na escola é precário, nossos filhos vão para escolas que não têm internet, vão para escolas que não têm computadores, que não têm vigilância, que não têm proteção, e um professor, como discutimos no bloco anterior, que sempre foi mal remunerado, e por isso não vai em busca da especialização, do mestrado e do doutorado, que agora ocorre um aceno, veja o número de mestres e doutores, é baixíssimo. Então, com isso, a qualidade da educação, que ainda tem professores sem formação, é precária. Isso é o serviço público entregue. Se o serviço público é ruim, o cidadão que ganhará R$ 1.300 e tem um curso superior e não conseguiu colocar a ação na área dele e foi para o comércio para ser um atendente de balcão por R$ 1.300, como é que esse cidadão enxerga o que está sendo discutido e que é necessário, não estou dizendo que não é necessário, que um delegado receba bem, que um policial que tem que ter curso superior receba bem. Mas quantos advogados estão trabalhando como motoristas de aplicativo? Porque não encontram local no mercado de trabalho. Então, é preciso que o governo, junto com a Assembleia, melhore a renda, melhore a condição de trabalho, desburocratize o acesso à abertura de negócios e que hoje, para abrir uma empresa em vários municípios, é primeiro atender exigências da vigilância sanitária que inviabilizam por seis meses a abertura desse projeto, desse negócio e muitos tiveram que fechar agora por causa da pandemia. Então, eu vejo a sociedade, se houver algumas categorias com privilégios além da conta, vai haver reação da sociedade. É preciso remunerar adequadamente, não tenhamos dúvida, mas é preciso dar condições ao empreendedor para que crie um bom negócio, para que esse cidadão possa abrir um projeto de vida e esse projeto de vida gere emprego e aí sim paga os impostos. Mas a fome arrecadadora do Estado, nesse momento de pouca geração e pouca movimentação na economia, é altíssima, é brutal. E aí é preciso dosar quanto ganha o servidor público daquilo que está ganhando a população em geral na iniciativa privada. Vamos dizer, não, tem que estudar para entrar no servidor público. Não, o serviço público não absorve todo mundo que se prepara, não absorve, tem gente que não quer entrar no serviço público e é preciso que o cidadão que não opte pela carreira de Estado, que ele tenha condições de ser empreendedor e gerar novas oportunidades para aquelas pessoas que estudaram ou não. Nem todo mundo tem condição de estudar. Bem colocado, Hildo. Eu queria até fazer... É preciso haver equilíbrio, né? Eu acho que essa palavra é tudo. Roberto. Por favor. Estou complementando a reflexão do Hildo, que eu acho super pertinente. Primeiro, a questão da qualidade, certamente, a qualidade do serviço público prestado. É fundamental discutir isso, a questão da meritocracia. profissionalização do serviço público. E eu acho também, em temas delicados, mas eu acho importante, aqui em Santa Catarina, não só aqui, mas enfim, é a questão das diferenças salariais. Por que algumas categorias são ilhas aí de... com salários altos e totalmente, muitas vezes, incompatíveis, né? A gente, por exemplo, um dos pontos nevrálgicos que eu considero dessa discussão é da segurança pública entre praças e oficiais, né? É uma diferença grande e que os praças dizem que a proposta do governo piora ainda mais, a diferença entre o salário de cada categoria, entre o menor e o maior salário. Enfim, eu acho que essa é uma discussão importante, né? Não permitir privilégios e diminuir um pouquinho essas disparidades salariais do serviço público. É, na realidade, nós temos que entender que não só é uma questão de benesse, é uma questão de equilíbrio e também de cumprimento de promessa. Porque o governo, o executivo, disse que faria essa revisão salarial global em função dos percentuais de descontos na nova formatação da reforma da Previdência. Quer dizer, o desconto da Previdência que pesou no bolso de todas as categorias, proporcionalmente, inclusive, de quem ganha menos em relação a quem ganha mais. Isso dentro do serviço público. Isso porque a iniciativa privada já passou por uma reforma da Previdência no sistema geral, né? No chamado sistema geral de Previdência que é o INSS. O que nós todos temos que entender agora é que essa questão do equilíbrio, da consideração de algumas carreiras que, às vezes, ficam marginalizadas dentro da própria estrutura do executivo, porque ou estão numa linha paralela às ditas principais ou porque pelo número de integrantes, pelo contingente maior, é difícil você dar um reajuste com impacto maior. É realmente, nós não estamos dentro só de uma sinuca, parece que nós estamos diante de um grande dilema quando a gente fala de questão do salarial de servidores. Mas também temos que entender que servidor melhor remunerado, servidor público, seja ele municipal, estadual, federal, traz um impacto positivo na economia dos estados. Porque essa gente não só acumula um pouco de riqueza, mas também faz a economia girar. É uma coisa que normalmente nos nossos debates a gente acaba ignorando, o impacto positivo que tem na economia. É um assunto amplo, é um assunto que vai sugerir grandes debates, mas como ele está começando a ser discutido na Assembleia, ainda será tema de outras edições extras. E nós agora vamos para o próximo intervalo para depois falarmos de uma coisa bastante interessante, um projeto de lei que regula a formalização das associações de municípios em Santa Catarina. A gente volta já já. Edição extra aqui na TVAO, trazendo os assuntos que interessam na TV pública à sociedade de Santa Catarina. Neste bloco, nós vamos tratar da questão do municipalismo de uma maneira um pouco diferente. Tratar primeiro do projeto que prevê a questão da formalização das associações de municípios em Santa Catarina. Aí você vai perguntar que formalização é essa? A proposta de quem fez o projeto, que é a deputada Paulinha da Silva, é justamente para que, a pedido da Federação Catarinense dos Municípios, estas entidades, as associações, tenham uma representatividade e também sejam formalizadas diante dos órgãos de fiscalização. É uma coisa interessante, a gente pensa que está tudo estruturado, que funciona plenamente, aí vem com esse detalhe, mas para aí, precisa ter uma formalização junto aos órgãos de fiscalização. O Brasil é aquele país onde a gente está trocando a roda com o carro em movimento constantemente, gente? É interessante essa colocação, Roberto, porque, me permita falar aqui, isso é como a construção de caminhos em alguns lugares bastante inóspitos. Primeiro se larga os bois e aí vai ser formado o trilho por onde caminha melhor. E aí depois vai o asfalto e vai a criação dessa infraestrutura adequada. As associações de municípios, eu estou aqui na Murel, onde funciona na sede em Tubarão, a Associação dos Municípios da Região de Laguna que tem sede em Tubarão, elas têm um trabalho de fato à disposição dos municípios, inclusive, para apoiar as ações do governo do Estado, mas elas não têm o direito, elas não têm uma efetividade, a legislação não dá o suporte. É a tal da legitimidade pública. É, efetividade, ninguém vai contestar, mas é preciso dar mais moral para as associações dos municípios para que elas possam prestar mais e melhor serviço. Hoje é informal o trabalho e não mais das vezes. Claro que não é informal, é o trabalho de um projeto de uma ponte, que é muito bem feito pelos técnicos, entregue ao Estado e aos municípios, como aconteceu recentemente, o governador veio aqui e colocou à disposição dos municípios uma série de obras, mas precisariam ser feitos alguns projetos, e a Amurel tem feito esses projetos. Então, é bastante rica essa discussão sobre o verdadeiro papel que desonera o Estado na estrutura do Estado, que eram as associações, as secretarias regionais, que já funcionam dentro das associações dos municípios. Então, é um negócio bacana que o município apoia o Estado, não onera o Estado, mas garante ao Estado a condição de proporcionar a entrega de mais e melhores serviços, que são necessidade dessas prefeituras, dessas populações de cada uma das regiões. Esse projeto dá segurança, ele tem um objetivo em linhas gerais da segurança jurídica para as entidades que apresentam os municípios. Existe, inclusive, um projeto semelhante tramitando no Senado, já foi aprovado nas comissões, que também detalha um pouco e faz algumas mudanças em relação ao funcionamento das associações nacionais que representam os municípios. Inclusive, permitindo que municípios e estados diferentes possam se agrupar e formar associações, entidades, enfim, para defender interesses comuns. Eu acho que, no fundo, é fortalecer a pauta municipalista, a pauta local. A gente tem um governo, um Estado muito centralizador em Brasília, e os problemas estão nos municípios, são as comunidades que sabem o que precisam, os recursos, as prioridades. Então, eu acho importante fortalecer essa pauta, dar mais voz para os municípios, permitir que eles estejam melhor representados, para que haja mais igualdade na distribuição dos recursos, para que essas demandas sejam atendidas de uma forma mais rápida, de maneira mais equilibrada. A gente, olhando a estrutura do Estado brasileiro, parece que, para efeitos fiscais, a gente tem uma pirâmide invertida, onde a base é a ponta, que são os municípios que geram a riqueza, mas o fluxo do capital, do tributo, que vai todo para o topo, onde fica Brasília. E isso é um problema sempre. O governo federal deu recurso com contrapartida. O governo federal ajuda os municípios. O município tem que pagar o projeto executivo das obras. Essa é uma coisa que tem que ser melhor equacionada no Brasil. Mas como nós estamos em um país em constante construção, eu vejo essa legitimidade das associações como uma questão fundamental, porque você vai formalizar o seguinte, hoje, se você quiser fazer consórcio, você faz consórcio entre municípios. municípios, quer dizer, municípios, vamos pegar um exemplo da Grande Florianópolis, que é onde está o Fábio, ou lá da Amurel, onde está o Hildo, eles se cotizam, ah, não, vamos fazer um, vamos fazer aqui um ajuntamento, que é brincadeira, mas do ponto legal, vamos fazer um consórcio para construção, para uma usina de asfalto. Até o governo do estado ofereceu essa oportunidade aos municípios. E aí os municípios mesmos gerem, economizam, todos eles pagam pelo empreendimento e todos eles desfrutam do empreendimento de maneira igual. Quer dizer, é uma das coisas mais preciosas que eu vejo na administração pública brasileira e que é ignorada. Tentou-se até fazer, e aí foi um pouco exagerado, a questão da vacina, o FECAM e outras associações queriam comprar a vacina, evidentemente que no quadro mundial não teriam condições de competir com países como o próprio Brasil e os Estados Unidos que tinham primazia. Mas voltando ao nosso assunto, as nossas associações, acredito eu, terão maior representatividade a partir dessa formalização, quer dizer, um peso maior nas decisões? Uma questão interessante, Roberto e Fábio, que deve ser analisada, é a dependência dos municípios, independente se estão em grupo ou não, das estruturas do Estado. A questão da coleta do lixo, por exemplo, um município que não tenha uma grande área e que permita, e há municípios muito pequenos de extensão territorial, muitíssimo pequena, que não teriam condições de criar aterro sanitário nas condições necessárias e adequadas, precisam exportar esse dejeto, esse lixo, esse rejeito, para outros municípios. E isso passa por uma fiscalização estadual. Então, complica a vida dos municípios. A mesma coisa, o município legisla sobre o seu transporte coletivo. Mas quem legisla sobre o município, sobre o transporte intermunicipal, é o Estado. E aí, a associação dos municípios, por exemplo, a Amorel, onde eu estou nesse momento, não tem competência para resolver a questão do lixo, do transporte público, da compra de medicamentos, apesar do CIS Amorel, das cooperativas, dos grupos, para a compra de medicamentos na área da saúde, uma distribuição de energia elétrica, uma rodovia que passa de um município para o outro. É muito boa no município, e no outro ela é medíocre, ela é precária. Então, essa estruturação toda passa determinantemente ou efetivamente pela mão do Estado, com a associação de municípios, tendo condições de resolver uma série de questões sob o comando dos prefeitos, mas que ultrapasse a divisa municipal, pode vir a ser uma grande alternativa para resolver o problema do cidadão, porque o morador de Capivari de Baixo pode ser trabalhador em Tubarão. A mesma coisa Gravatal, a mesma coisa Jaguaruna, aí no caso da Grande Florianópolis, um morador de Palhoça enfrenta o problema do trânsito que o prefeito não é capaz de resolver, porque passa, inclusive, pela União, por causa da BR-Z1. Então, essa discussão caindo na mão e na oportunidade de solução do próprio prefeito pode ser uma grande alternativa para facilitar a vida do cidadão, que é o que precisa, é o cidadão que paga impostos e sustenta a máquina nas três esferas do poder. Exatamente. Complementando o que o Yuri falou, além dessa questão legal, acho que tem uma mudança de paradigma e de comportamento, de mentalidade política. A gente tem pouquíssimos exemplos de consórcios municipais no país e aqui no Estado também. No início da pandemia, existiu até uma discussão aqui, por exemplo, na Grande Florianópolis, imagino que outras regiões do Estado também, de ações integradas, discussões conjuntas de ações de enfrentamento da pandemia. Mas, em outros assuntos, a gente vê pouco. Eu acho que essa união de municípios, especialmente de regiões metropolitanas, pode ajudar a resolver problemas importantes, de infraestrutura, por exemplo, de mobilidade. Eu acho que a gente tem que avançar muito nesse sentido. E aí você tocou no ponto, Fábio, do aprimoramento dessa questão do municipalismo que vem pelas regiões metropolitanas. Hoje, legalmente institucionalizada e legalmente instituída, existe a região metropolitana da Grande Florianópolis, inclusive reconhecida pela União como essa estrutura. Mas nós já tivemos um projeto de 11 regiões metropolitanas de Santa Catarina. E apenas uma saiu do papel efetivamente e se tornou legalmente existente. Agora, existe um projeto que também debate a questão da criação das regiões metropolitanas de Joinville, Jaraguá do Sul e do Planalto Norte catarinense. Quer dizer, fica bem localizada naquela região. Mas caberia uma região metropolitana na Anfri, ali na região da Foz do Rio Itajaí Açú, também no sul do estado, um na Amurel e outro na Anrec, que englobam tantos municípios, no Planalto Serrano, no Meio Oeste e até no Oeste catarinense e Extremo Oeste. Mas a região metropolitana seria já a formalização dessas associações de municípios, desse congraçamento de municípios mais forte. O modelo pode melhorar ainda mais essa questão de transferir para os municípios a responsabilidade de obras conurbadas e até mesmo com esse apoio, não necessariamente do consórcio, mas feitos ao mesmo tempo? A região metropolitana é uma estratégia federal. Não é o estado que propõe a criação de uma região metropolitana, é o governo federal. E isso foi paralisado nos últimos governos. O próprio presidente Bolsonaro foi eleito da forma como foi eleito prometendo mais Brasil e menos Brasília, que seria o fortalecimento de estados, especialmente dos municípios. Isso não aconteceu, na prática não é. não, 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 eu ia continuar. Não aconteceu, ele foi eleito com essa promessa. Então, encantou o eleitor dizendo que os municípios teriam melhores prerrogativas, mais recursos e mais condições de tocar a vida do cidadão. É no município que habita o cidadão. Ninguém mora no estado, ninguém mora na república. Todo mundo mora no município, aqui em Tubarão, em Florianópolis, São José, em Palhós, é ali que nós moramos. E o prefeito que é vizinho do cidadão. O presidente está isolado numa península, o governador está isolado numa região que tem poucas habitações na volta, e isso em todos os estados, mas no município o prefeito mora num apartamento que tem vizinhança. Eu costumo dizer que ele é cobrado na rua, né? É a autoridade muito esse projeto de solução de problemas pelos municípios sedes das regiões. Tubarão, município de 105, 108 mil habitantes, tem os mesmos problemas que Laguna, mas Laguna, por ser menor, tem mais dificuldades de enfrentar as suas questões como transporte público. E o estado aqui tem que olhar através do departamento de trânsito para essa questão das vias, das autorizações de linhas. Então, se isso cai para uma região menor, fica mais fácil de resolver o problema. Claro que o estado pode supervisionar, mas tem que vir para cá o poder de decisão. Não adianta ir a Brasília à situação de uma linha interestadual que vai atender os municípios. Então, isso fica muito longe, muito distante, e é penoso para o cidadão, é penoso para o usuário ter a solução dos problemas. Quanto mais descentralizar, melhor vai ser para o cidadão. Mesmo que isso acabe resultando em alguns problemas a mais para os prefeitos resolverem. Mas aí se cria a estrutura do consórcio para poder resolver essas situações todas. Eu ouvi uma boa situação criada por um colega que disse esses dias, para resolver o problema da Barra do Camacho, tem que passar pelo Lago Paranoá em Brasília. Para a gente falar de, já que estamos em questões hídricas, fez essa analogia. E aí, Roberto, Fábio, o risco que Tubarão corre com a barra fechada e uma forte chuva, se der uma alestada, que é a maré empurrando a entrada do rio na água, Tubarão pode sofrer uma outra enchente. E a autoridade lá em Brasília não está nem sabendo disso. Se está sabendo, tem outros problemas, outras prioridades. Aquele cidadão que ocupa a cadeira, aquele cidadão que ocupa aquela cadeira pode estar preocupado com a região de onde ele veio. E aí pode gerar um problema seríssimo para uma cidade que só vão abrir os olhos das autoridades quando vem uma catástrofe. E isso não pode acontecer. Além da autonomia que o Hildon falou, eu considero importante dois fatores. A união política independente de diferenças ideológicas, partidárias, enfim, que os prefeitos, os representantes dos municípios consigam realmente essa união e projetos consistentes. Como a gente falou no início, são os municípios, as comunidades que sabem das suas demandas. Você citava um exemplo da Barra do Camacho, por exemplo. A gente poderia citar muitas dificuldades e problemas regionais que a gente acaba dependendo do poder central. Demora muito, a gente acaba esbarrando na burocracia. Exatamente. E olha que já melhorou muito, porque antes para se construir uma ponte no município, o prefeito tinha que viajar a Brasília com o Pires na mão, a xícara, o bule, com o café dentro, para poder ser atendido e voltar com a perspectiva de receber o valor que ainda teria que ter a famosa contrapartida do município. Já melhorou muito, já foi uma situação muito mais crítica. Mas a gente está falando de municipalismo num outro nível, num nível de organização. Evidentemente que as associações de municípios mais fortes, a institucionalização de mais regiões metropolitanas, dependem também de uma coisa chamada autonomia financeira. E aí nós esbarramos em problemas que passam até mesmo pela discussão da reforma tributária no Congresso Nacional. É sonhar muito acreditar que nós vamos chegar algum dia mais próximo dessa redistribuição melhor de valores dos tributos e os municípios obtenham, que obtenham os municípios maior condição de autonomia financeira? É a velha discussão sobre o pacto federativo. É muito antigo, o Brasil tem conseguido avançar muito pouco em relação a isso. eu tenho um pouco de... sou um pouco pessimista em relação a isso. Acho que é uma discussão muito difícil, barra no Congresso. Não acredito que a gente consiga avançar muito, pelo menos a curto prazo, não. Vai depender muito dessa mobilização de fortalecer esse movimento municipalista, por isso que eu o considero importante. Extremamente complicado, Roberto, esse teu questionamento e uma resposta pode ser bastante simplista. O que vou dizer por simplista não quer dizer que seja simples, mas é complicadíssimo, apesar de avaliação, no meu caso, sair com uma certa facilidade. Eu morei em Brasília há muitos anos. O Congresso Nacional tem muito poder, inclusive, sobre o Executivo, fazer o governo andar. A emenda parlamentar é o poder do deputado governar. E o deputado não deveria governar, ele deveria legislar. Então, enquanto os parlamentares no Congresso Nacional enxergarem que a perda do dinheiro federal é perda do próprio recurso, a reforma administrativa não vai beneficiar nem estados e tampouco os municípios. para estados e municípios ganharem, a menos que o consumidor, que o contribuinte seja mais esfolado ainda, pagando mais impostos, a União tem que perder. E se a União perder, três poderes perderão o poder econômico. É o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E tirar dinheiro dessa tríade é muito difícil na condição atual. para tirar dinheiro de Brasília e dar para os estados e municípios, precisa passar pelo Congresso Nacional e pela boa vontade do Executivo. É preciso reduzir o tamanho do Estado, reduzir o tamanho do Executivo Federal, passar ao Estado a atribuição e o dinheiro e passar ao município a atribuição e o dinheiro. Como já tem servidores instalados com salários que são nababescos em comparação com os salários que nós estamos habituados a ver aqui, por mais que a gente acha que o salário local é alto, o salário federal é infinitamente maior, é infinitamente mais alto. E como é que você retira dinheiro daquele cofre sem tirar o dinheiro pago para aquele servidor para entregar o Estado e o município? Então, é muito difícil. Eu lembro que Germano Rigotto, quando foi deputado federal, ficou por 12 anos relator da reforma tributária. Ele deixou o Congresso, foi governador, já houve dois governadores depois dele e há mais oito, dez anos e não andou a reforma tributária. Então, nós estamos falando de 22 anos, de um relator discutindo essa questão. Extremamente complicado, difícil, penoso para estados e municípios pegar um pouquinho mais do dinheiro que sai daqui. Todo o dinheiro sai do município onde habita o cidadão, vai para o Brasil e não volta nem para o Estado e tampouco para o município. Porque depende de uma boa vontade, de uma sensibilidade de um parlamentar no exercício da Câmara Federal e do Senado Federal. Agora, eu vou acrescentar um anacronismo na nossa avaliação política e legislativa no Brasil que não dá para entender e até hoje ninguém me respondeu essa pergunta e eu não vou fazê-la diretamente para vocês porque essa é complicada mesmo. por que existe essa falta de sensibilidade com os municípios se a grande maioria, estou falando a grande maioria, não estou falando de maioria, estou falando a grande maioria de deputados federais e senadores que passaram pelo Congresso e estão lá agora já foi prefeito ou vice de alguma cidade. E muitos deles deixarão de ser parlamentares no ano de 2024 para buscar as prefeituras de grandes cidades do Brasil afora. Então, eles sabem que vai faltar dinheiro na própria gestão que eles farão se eleitos, tem que combinar com o povo e tudo, mas em geral muito sucesso ocorre de deputados federais e senadores que vêm governar municípios do Brasil afora. É um fato, é um fato e uma resposta muito difícil. Meus colegas, muito obrigado pela participação de vocês, Fábio Gadotti, colunista do Grupo ND e ele, Hildo Silva da Silva, professor e diretor da UNITV lá de Tubarão. Muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez, abrilhantaram o Edição Extra. E nós voltamos com o Edição Extra numa próxima oportunidade, sempre trazendo um assunto de interesse da sociedade catarinense. Um grande abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto e aí